Alô Brasil! Alô mundo! Eu estou aqui para levar alegria para vocês. É, está o tempo que eu vi aqui, frio assim, mas vamos cantar, porque fala quem canta os mares espantam, né? O Rick está na cidade, né? Ele mora em uma cidade e mora em outra. E a gente tem contrato para fazer live e gravar também os vídeos de agradecimento às pessoas tão generosas, né? Que ajudam o Rick e ele. Mas enquanto estou em casa, dá aquela vontade de cantar, e aí eu vou cantar. Vou cantar para vocês agora. Vou fazer uns vídeos aí, né? De umas músicas, os modões, o povo gosta muito. E aí tem essa do Leandro e Leonardo, que eu escolhi agora. E é uma música que fez bastante sucesso. Achei ela muito romântica, muito bonita e sem comentários, né? O Leandro e Leonardo canta essa música assim, com a alma, né? E eu vou tentar aqui de qualquer jeito, mas a intenção é levar alegria para você. Fazer de você agora, nesse momento, um cantor. Vamos cantar? Solta sua voz. Desafinado ou não, cante, porque seus mares vão correr de você. Vamos nessa, então? Solta a voz. Ei, Brasil! Ó, nessa! Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você é distante, mas eu gosto de você, porque só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Lembrou? Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã. E aí? Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Eita! Nosso amor não tem segredos. Você sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos dedos. Solta a voz, Brasil! Tu faz saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Tu faz saudade, vê se troca a minha solidão. Por ela, pra valer o meu viver. A minha solidão. Por ela, pra valer o meu viver. Estão gostando? Estão cantando? Então vamos de novo aqui, esperazinho. Vamos lá? É agora. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Agora só você, vai. Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Solta a voz. Solta a voz. Vai saudade, diz pra ela. Alô, Brasil! Diz pra ela aparecer. Vai saudade, vê se troca a minha solidão. Por ela, pra valer o meu viver. A minha solidão. Por ela, pra valer o meu viver. E vocês? A minha solidão. Pra valer o meu viver. Valeu, Brasil! Beijo!